Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Desde o Atalho, um vídeo muito especial hoje, hoje é o dia de pegar os últimos 10 minikits aí do jogo, vamos lá, a gente já tem aí ó, 170 de 180, agora a gente vai fazer a última fase, os últimos 10 minikits em cadê, não, errei aqui, montanha da perdição, é só o que tá faltando aqui pra mim, já tenho todos os tesouros, todos os projetos de ferreira, só faltam esses 10 minikits, então vamos lá, para a localização de cada um deles, muito bem, já aqui no comecinho a gente vai quebrar essas pedras aqui, vamos usar o Bersacker pra explodir, apertei errado, imbecil caraca, não sei porque eu faço isso, velho, eu não sei, sério mesmo, eu preciso ir num psicólogo, mas enfim, vamos lá, aperto o botão errado, depois de 10 mil vídeo gravado, aperto o botão errado, aqui tá o primeiro minikit, bom, a gente vai pegar agora um elfo, vamos quebrar aqui, ah não, vamos precisar do Sam pra puxar, né, claro, vai puxar ali com a corda, eu sempre morro aqui, beleza, vamos continuar escalando aqui, que o próximo minikit tá bem na frente aqui, então não vou nem fazer corte no vídeo aqui, vamos direto, vamos pegar o Sam, subiu aqui, vamos pegar agora o Bólon, pra dele, vamos subir aqui, quando ele chegar aqui a gente vai botar o nosso personagem elfo, que é o que pula mais alto, né, vai ser mais fácil assim, vou mandar até a ponta aqui, e vamos fazer esse rolê muito perigoso aqui, que é subir as cataratas de lava, ai caramba, vai subindo na moral, não precisa se afobar, que nem eu fiz, e aí você tem que fazer tudo de novo, tá vendo? Vai na moral, no sapatinho, cuidado pra ele encostar na lava, pode segurar na beirada aqui, ó, se quiser, tá, e aí vai pegar o segundo minikit, beleza? Vamos agora pro próximo. Beleza, nesse ponto aqui a gente vai desenterrar uma pedra com o Sam, vamos pegar essa pedra e jogar ela aqui, ó, nesse bagulho de madeira, vai dar acesso aí a uma rampinha pra gente conseguir acessar o minikit número 3, beleza? Bom, aqui vai ter mais um minikit, vai explodir tudo ali, tudo que a gente tem que fazer agora, é subir ali, ô meu Deus do céu, sem morrer, é subir aqui, sem morrer, muito bem, e com um anão a gente vai quebrar aqui essa fita, quando a gente quebrar o minikit vai aparecer aqui embaixo, ó, tá, pode usar alguém ali se quiser, tá, qualquer anão, certo? Muito bem, aqui vai ter mais um minikit, vamos atirar ali com o Legolas ou com qualquer arqueiro, se você tiver a mão vão cair algumas pecinhas ali, você pode montar se você quiser, mas não precisa, é só chegar ali e conseguir pegar o minikit na altura ali, se for com o Elf é tranquilo, tá, agora aqui a gente vai precisar do personagem, opa, já tá aqui, eu nunca sei se é o Merry ou se é o Peepin, o que tem o balde, tá, vamos levar a água daqui até aqui, apagar esse fogo, e com ele mesmo a gente vai entrar aqui por essa abertura, vai dar lá em cima onde a gente quebra uma caixa e encontra o nosso minikit de número... qual? 6, nossa, 6 já, que rápido, bora, vamos descendo aqui, ó, com bastante cuidado, será que dá pra passar direto pra lá? Não dá, vamos dar a volta aqui, sem problemas, boa, vamos andar até o finalzão da fase lá, aqui, ó, com o personagem arqueiro, pode ser o Legolas, você vai derrubar essas pedras aqui, ó, com um tiro, um tiro de frecha, a lava vai parar de escorrer, parou de escorrer? É só deixa, ó, vamos cair aqui, parece que você vai morrer, mas não vai, tem um chãozinho embaixo aqui, beleza, a gente já tem 7 minikits, agora tem mais um aqui, beleza, rapaziada, tive que voltar aqui, foi mal, falha nem engano, a gente tem que ir por cima antes de descer ali, por um motivo muito importante, a gente tem que chegar aqui nesse local, ó, onde vai tá o minikit número 8, segundo a contagem aqui, vamos quebrar aqui essa pedra preta com o Aragorn, vai fazer ali uma plataforma pra gente conseguir subir e pegar, beleza, o problema que eu fiz aqui, é, foi ter entrado nessa portinha aqui, ó, uma vez que você entra nessa portinha não tem como você voltar, você tem que usar o outro personagem, beleza, vamos pular essa parte chata, 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 não consegui pular, tá bom, você pula a parte chata, não seja um imbecil que nem eu, e vai dar tudo certo, legal, logo nessa segunda parte aqui, a gente volta aqui pro personagem do Sam, e aí, peraí, quebrar aqui, a gente vai segurar aqui, calma aí que eu tô concentrado aqui, pronto, a gente vai pegar o minikit número 9, beleza, beleza, e aí a gente vai passar essa parte aqui, porque o último minikit tá só no próximo, vamos jogar normalmente aqui, legal, agora a gente vai pra última parte do jogo, e o minikit aparece bem rapidinho, então presta atenção, beleza, vou pular a cutscene aqui, aí, quando a gente começar a fugir aqui da montanha da perdição, vamos ficar bem ligeiro, o minikit aparece bem na nossa frente aí, deu pra pegar? Foi meio rápido, né, mas tá bom, é só ficar do lado direito da tela e você vai conseguir pegar, não precisa nem pular direito, beleza? Então é isso, vamos encerrar essa corrida aqui, já agradecendo todo mundo aí que acompanhou os minikits, vocês, muitíssimo obrigado, né, é, pô, foi demais, o jogo já tá chegando no fim, gente, mais uma série de LEGO que a gente vai levar até o 100%, de novo, velho, de novo, de novo, aí você dá muita alegria, muita felicidade, e saber que tem gente acompanhando que tá aí desde a primeira série do LEGO Marvel, como isso é bacana, né, velho, como é recompensador, muito obrigado a vocês inscritos no canal, de verdade, tá ligado, de verdade mesmo, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal do Ex-Dotar, e vamos ver qual que é o nosso último minikit? Depois eu vou mostrar pra vocês a sala dos minikits lá em Valfenda, tá, num outro vídeo, e é isso, tá aí, ó, os últimos dois que faltavam, né, que eu tive que cortar aqui, e a gente ganha uma cacetada de moeda, porque, afinal de contas, é o último minikit, né, e um bloco de mitril pra gente, tá lá, olha que busca épica aí, pra acompanhar o desfecho dos minikits, rapaziada, agora acabou, não precisa mais fazer modo história, a gente já fez tudo que tem no modo história, todos os projetos, todos os tesouros e todos os blocos de mitril, todos os heróis de Gragatica ali, demais, demais, tô muito feliz, muito obrigado, se você tá aqui pela primeira vez, conheça desde o Atari, quase dois mil vídeos com o melhor conteúdo do LEGO aí, formando o conteúdo mais completo pra você, mais detalhado do seu jogo LEGO favorito. Vou ficando por aqui, e... É tetra! É tetra!